Aí pessoal, agora eu parti aqui pro óleo mineral, tá? Aí vocês podem ver aí ó, como tá ficando, tá? Tratamento com óleo agora, como que essa tábua fica com um efeito legal aqui, beleza? Tá passando aqui mais aqui, ó. Aí dá um acabamento legal com óleo, fica bem bacana. Depois quando for secar e passa mais vezes, aí é só entregar, beleza? Olha aí ó, olha aí pra vocês verem pessoal, como que ficou o efeito nessa tábua, tá? Aí ó, beleza aí pessoal? Aí pessoal, vamos ver como é que ficou esse vídeo aí, um pequeno vídeo só mostrando qual as ferramentas que eu usei. Dedico esse vídeo aí ao nosso amigo Emanuel, do Amigos do Youtube. Tá aí Emanuel, você pode ver como foi feito com a tupia. Você que ganhou uma tupia esses dias aí ó, então tá aí o vídeo mostrando como você trabalha com a tupia aí, beleza? Emanuel é um grande cara, tem superado todos os obstáculos e vencido. Então tá aí, dedico a você, viu Emanuel? Grande abraço aí a todos. Emanuel, vamos lá, tupia, 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 tupia. Emanuel, tupia, 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 tup Quando é assim Aí como que eu Fiz aí Vou explicar pra vocês aqui O Rosivão usou a madeirinha Com parafuso Eu usei o graminho Aqui ó Contorna-se Aí Depois que contornei Eu venho com a tupia Beleza Tá aí feito aí Beleza Mas o Pereira Canal Canal do Pereira Oficina do Pereira aí ó Oficina Caipira Ele também explica Que a laminadora também É O suporte da tupia laminadora Diferente Tá Do modo Simples E fácil também Beleza Tá aí o Rosivão Costa É um pequeno vídeo aí ó Mas tá aí Olha aí ó pessoal Foi na mão mesmo Entendeu Sem usar O gabarito da tupia aí ó Só ter um pouquinho de paciência E E passando O graminho aí ó Ó Não tem erro Beleza Agora eu vou dar acabamento aqui Depois eu volto com vocês aí O que é 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 Tchau, tchau. E aí pessoal, já colado aqui os detalhes, olha o efeito que fiz aqui com a tupia laminadora, tá? E mais a cava com a outra tupia de coluna, tá bom? Agora vamos partir para o lado óleo. Essas são as máquinas que eu usei para dar acabamento, tupia, essa aqui, né, de coluna. Então, usei o graminho, aqui tá as ferramentas da qual eu usei, o graminho para fazer os detalhes lá, igual vocês viram. E a lixadeira para dar a politriz, né, para dar o grosso lá. Beleza? Então tá aí, pessoal.